Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinho, belas flores querem me encantar. Oh, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpa do sol. Mas o seu sangue põe milipo e para a pátria vou. Quai, seu app de vídeos curtos.